Fala nação, mais um vexame do Vitória né, dentro do barradão, pra mim foi derrota né, pra mim foi derrota, que vergonha rapaz, esse empate aí de 1 a 1 com a BC é uma vergonha, viu? Não sei mais o que pensar não, quando o Vitória jogava, quando o Vitória jogava, não sei mais o que pensar, porque fica difícil, o Elton nem entrou, gostei, tá de parabéns, entrou bem, agora o resto, pelo amor de Deus, que vergonha esse time, viu? Esse cara não agrediu em nada rapaz, que vergonha rapaz, esse cara sem vontade, não quer ficar no Vitória, decidir contrato, vai procurar outro lugar rapaz, pra jogar, não gostei não, não gostei 1 a 1, tô aqui indignado, entendeu? Ah, vai se associar, se associar pra tá vendo essas porcaria aí que tá jogando rapaz, você virar sócio pra ver essas porcaria aí que tá jogando rapaz, tá de brincadeira pro meu lado rapaz, você virar sócio, pra ver essas porcaria que tá aí jogando, Vitória 1, ABC também 1, fui!